Um espaço de criação, sobretudo, e de experimentação, onde os alunos estão a desenvolver um conjunto de protótipos, um conceito que tem por título desprojetazione, ou seja, desconstruir o objeto e remetê-lo à condição de objeto utilitário, onde a questão do design foge muito daquilo que é o consumismo design, ou seja, materiais ou produtos que utilizam materiais mais nobres, aqui não, os alunos só vão utilizar, ou neste caso vão utilizar, a madeira de pinho e pregos, e com estes dois elementos têm de construir, digamos, a sua narrativa material e objeto, que é a proposta que foi dada para eles resolverem. Temos uma série de maquinaria de apoio aos projetos, nós temos três secções distintas, temos uma sala de maquetagem, essa, assim, muito bem equipada, com máquinas em pequeno formato, mais vocacionadas para a maquetização, temos uma área de madeiras também bem equipada, que vem dar apoio. Depois temos uma área mais para mecânica, que também dão apoio nestas áreas. Isto, o espaço divide-se numa área de 350 metros quadrados, além disso, ainda temos uma cabine de pintura, que proporciona aos alunos um espaço adequado com as condições de segurança, que, de facto, possam pintar os seus produtos sem qualquer problema. O que nós temos aqui, patente, é uma indústria em pequena escala, princípios daquilo que vai ser a realidade no exterior. Isto é fundamental para eles como processo de aprendizagem.